Olá pessoal, hoje eu estou no bairro do Aeroclube, num apartamento garden, olha o tamanho dessa área externa, aqui são 100 metros de área externa, com 3 vagas de garagem, a vaga fica aqui dentro dessa área, 2 quartos, um térreo maravilhoso, que é tipo uma casa, né? Os apartamentos térreos hoje, eles são muito procurados, porque você tem essa sensação de casa, você pode ter sua área externa, sua churrasqueira, seu espaço gourmet, criar os animais, plantas e ter também espaço para estender roupa, então é uma área maravilhosa, fica comigo para conferir tudo daí do outro lado da telinha. E eu já vou começar pela área externa, olha só, aqui a gente tem já esse portão que dá acesso a toda essa área do apartamento, gente, são 100 metros de área, olha como é enorme essa área aqui, olha, um espaço maravilhoso, esse espaço aqui. Eu já comecei pela cereja do bolo, mostrando o que o apartamento tem de melhor, que é o maior atrativo que eu vejo de você morar num apartamento térreo, é poder ter todo esse espaço só seu. E aqui, gente, o prédio, são poucos apartamentos, e esse apartamento aqui, ele está todo projetado, vamos conhecer, vamos lá. Só vai estar um pouco mais escuro, porque a gente está sem, a energia está desligada, certo? Mas vamos conseguir ver, bem direitinho, ó, aqui a gente tem toda essa parte já de sala, né, uma sala para dois ambientes, todo projetado. Essa cozinha aqui também é bem agradável, né, que é uma cozinha que você está ali, mas também está interagindo com quem está aqui fora. Aqui, a gente tem toda a parte de projetados, olha como está legal os projetados aqui, gente. Essa parte aqui, ó, de bancada, e aqui a gente tem acesso para essa área externa, tá, área de serviço, olha que legal. Então, assim, é realmente um apartamento casa, e eu sei que tem gente aí esperando, é só oportunidade, e ainda todo projetado, todo prontinho. Aqui, essa região do Aeroclube que eu estou, é perto do Carrefour, você que conhece, que já veio por aqui, então aqui fica perto do Carrefour. Dois quartos, os quartos também já projetado, ó, o que vai ficar são as mobílias projetadas, certo? Essa aqui é a suíte, ó, tem painel, então apartamento já projetadinho aí para você só chegar e trazer seus móveis soltos. Aqui, ó, essa cama, ela também é projetada, mas se você querendo tirar e colocar uma cama box, fica melhor ainda. Segundo quarto, esse quarto aqui também já com armários, ó, olha só como tem bastante armários, ó. E aqui a gente tem esse acesso para essa janela que dá para essa área externa. Aqui, gente, o banheiro social, voltando também, ó, armário, os nichos, espelho, box, todo pronto. Olha o tamanho desse espelho aqui na sala, ó, ficou legal também, ó. O que eu gosto, eu gosto demais dessa bancada, olha essa bancada. Uma bancada maravilhosa para quem gosta de cozinhar, de interagir com as pessoas aqui. Essa sala também ficou um tamanho ótimo. Aqui nessa área externa aí tem coisa para você fazer, viu, aqui nessa área externa. Olha, dá para fazer bastante coisa aqui, que é muito grande essa área, gente. E aí você tem a sua área privativa aqui de garagem, que você coloca aqui três carros, carros pequenos ou dois carros grandes, né. Toda essa parte aqui, toda essa área maravilhosa, olha só. Que show, viu. Gostei demais. Excelente. Então, aqui é a entrada para o prédio, ó. Tem as vagas de garagem todas em volta, que no caso desse apartamento, a vaga fica dentro, né. Fica dentro do próprio apartamento. Aqui, ó, o prédio já com essa entrada, uma recepção. O apartamento fica aqui. Aqui também tem acesso para as vagas de garagem. E agora eu vou mostrar para vocês a fachada do prédio, que eu sei que o pessoal pede muito. Aqui, pessoal, a fachada do prédio, ó, localização. A rua é calçada até aqui. Então, na frente do prédio, ela tem o calçamento. Ali, naquela região, tem colégio, tem o supermercado. Então, tem essas comodidades, caixa econômica. Eu vou finalizar esse vídeo. Você que gostou, que assistiu até agora, já fala com o time Sinato Imóveis. Agenda sua visita, seja online ou presencial. E eu quero te fazer um pedido a curtir esse vídeo e já se inscrever no nosso canal. E agora eu vou te fazer um pedido a curtir esse vídeo. E agora eu vou te fazer um pedido. E agora eu vou te fazer um pedido.